Vai começar de novo Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar e pra sempre ia me amar Mentira, foi amor de mentira Tinha o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida O carro popular, a viagem que eu ia marcar, o sonho acabou Acabou Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame e dar trabalho pro povo Eu vou tentar é acertar o jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame e dar trabalho pro povo Eu vou tentar é acertar o jogo Porque eu amorei de novo Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar e pra sempre ia me amar Mentira Mentira Foi amor de mentira Mentira E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida E o carro popular A viagem que eu ia marcar, o sonho acabou 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 Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame e dar trabalho pro povo Eu vou tentar é acertar o jogo Vai começar de novo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame e dar trabalho pro povo Eu vou tentar é acertar o jogo Porque eu amorei de novo A viagem que eu ia me amar Eu vou tentar é acertar o jogo Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Alô meu parceiro Paulinho da Copertalse Lá de Malhador Patrocinador oficial do Sua Marcena Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o cente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não está mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo E nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca é estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca é estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Minha mão já não está mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo E nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca é estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca é estranha O seu carinho parece que é ranha Seu abraço é tão solto Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Pensei em você sofrer Pensei em tudo que me fez E fui pro bar beber até cair Se é pra morrer que eu morra de cachaça Se é pra sofrer que eu sofra de ressarca E não de amores por você E você vê se para de fazer pirraça Você vem me provocando e eu correndo de você Não quero nem de graça Eu tô ficando louco Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louco Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louco Se é pra morrer que eu morra de cachaça Se é pra sofrer que eu sofra de ressarca E não de amores por você E você vê se para de fazer pirraça Você vem me provocando e eu correndo de você Não quero nem de graça Eu tô ficando louco Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louco Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louco É como o Melãozinho sempre diz Esse é o jeito, mas nunca me deixe fora da sua agenda Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda o telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo Coisa assim, que eu já pensei num programa pra gente sair Entre o sorvete e outro um beijo na mão e eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê que eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Calma, viola! Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda o telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo ou coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre o sorvete e outro um beijo na mão e eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê que eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Meu parceiro Márcio, montagens e acessórios de Aracaju Chama, maixão Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou 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 Linda princesinha Mas as vezes marrentinha Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Será que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento imperfeito Ou vai desistir Ou vai desistir de me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Música Alô Lelete Música Música Linda Linda princesinha Mas as vezes marrentinha Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí E aí Será que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento imperfeito Ou vai desistir Ou vai desistir de me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Vem viver uma história de amor De amor De amor E aí E aí E aí E aí Alô Juqueira Alagoas Tô chegando Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Tio Cabana Tio Antio, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais viver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Tio Cabana Tio Antio, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais viver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o moldão de arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse escafaca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse escafaca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh 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 Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as capas Solidão é companheira nesse iscafaca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as capas Solidão é companheira nesse iscafaca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alex Ares Festa e Júlio Magna tá divulgando todo o meu fio Quem avisa me lua é, mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado e você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de berça Você nunca me enganou, eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado seus passos e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de berça E o pior é que agora, você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro Não me diga que eu não lhe avisei Não fui uma nem duas de três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não lhe avisei Não fui uma nem duas de três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Alô meu parceiro, indo cedês E o pior é que agora, você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro Não me diga que eu não lhe avisei Não fui uma nem duas de três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não lhe avisei Não fui uma nem duas de três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Estúdio JN Sonorização De novo não, mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra mim a gente se ver Só eu me lembro o quanto você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada De novo não, mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra mim a gente se ver Só eu me lembro o quanto você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Eu sei que você também que ela se inscreve no canal Eu sei que você também que eu sei que você vai em dois caminhos E às vezes vem chorar na minha calçada Eu sei que você vai em dois caminhos Se você quiser voltar Você sabe do meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada de antolo Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se baguei você Sofri todo Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se baguei você Sofri todo Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe do meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada de antolo Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se baguei você Sofri todo Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se baguei você Sofri todo Mas prometo nunca te perder de novo Alô G10, 30 Alimentos e meu parceiro Café Produções Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abriu o jogo, acabou Vai que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Mas de do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o seu elo apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha E novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o seu éro apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha E novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, e novinha E novinha E novinha Alô Mercadil Macena, tamo junto sempre Não bate seu abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te beijo E vamos juntos correr esse risco E me acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração E deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão E a gente vai ficando Vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão E a gente vai ficando Vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Um abraço para os meus parceiros Luiz Boa Lanche e J.G. Meu parceiro Nena, tamo junto No ar de seu abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te beijo E vamos juntos correr esse risco E me acorda com o sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração E deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão E a gente vai ficando Vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão E a gente vai ficando Vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Alô, Ramon Sotana Produções Estou a esse CD, meu filho Meu parceiro Jorge Arte Patrocinador do Suelacê E mal a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Me espirro Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo E pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo E pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel E mal a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Me espirro Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo E pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo E pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Você não vale nada, mas ainda te amo Você não vale nada, mas ainda te amo Você não vale nada, mas ainda te amo